Olá gente, bora para mais uma aula da Publicidade Fácil. Espero que vocês estejam conseguindo seguir esse cursinho, porque assim, ele inicialmente ele fica um pouco amarrado e depois ele vai se abrindo e a gente vai começar a trabalhar um pouco mais na arte, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é a relação da publicidade com o mercado de trabalho. Ainda na nossa parte teórica, a gente precisa aprender que dentro do mercado de trabalho e quando eu falo mercado de trabalho, é o mercado de trabalho operacional, não estou falando de nenhuma grande empresa, não, estou falando do cara que quer trabalhar com publicidade e sai aí tentando arrumar cliente, não estou falando daquela grande empresa que já tem um monte de clientes, clientes grandes, não, estamos falando daquele trabalho de publicidade do dia a dia que é tão fundamental. E esse é o que move o mercado de trabalho, isso é o que move a publicidade fácil e é isso que a gente vai tentar passar para os nossos alunos aqui. Tá? Então, o que precisa? Como é que eu consigo entrar no mercado de trabalho e se eu fizer esse curso e me der bem? Como eu vou trabalhar? Hoje a gente vai aprender, valeu? Dinheta para a gente aí. Bem, mercado de trabalho, a gente precisa entender que é muito diversificado, existem vários tipos de clientes e vários tipos de consumidores. Então, assim, hoje o mercado de trabalho, de produção de peças publicitárias, por mais que sempre esteja em alta, sofre com o problema da falta de qualidade profissional e aí a gente vai apanhar muito. A gente vai, escuta falando muito nesse fato de que, ah, o meu sobrinho faz, o meu filho consegue fazer e tal. E aí a gente vê vários trabalhos mais ou menos. Se você se policiar, estudar um pouco e conseguir direcionar melhor para fazer um trabalho de qualidade, as suas peças terão um valor um pouco maior e com isso você vai conseguir entrar no mercado de trabalho com mais tranquilidade. Eu costumo dizer que eu não tenho medo de mercado de trabalho não, porque o próprio mercado seleciona quem é bom e quem é ruim. E acredite, tem espaço para todo mundo. De repente o cara faz uma postagem ruim, faz um flyer, um panfleto ruim, mas tem mercado para ele e vai ter quem pague. Então, assim, eu acho isso muito legal. Outra crítica que eu discuto muito, eu vejo a galera em grupo de, em fóruns de design falando assim, ah, meu trabalho vale 2 mil, esse valor eu não preciso. Quer dizer, cada um sabe aonde o calo aperta. Então, se o cara está fazendo uma propaganda por 20 reais, das duas, uma. Ou o cara não tem qualidade nenhum, o cliente sai perdendo, ou esse cara tem muita qualidade e está perdendo tempo fazendo para o cliente, o cliente está explorando ele. Então, assim, em algum dos dois momentos alguém vai sair perdendo. Então, é um valor que não vale a pena. Agora, se o cara está disposto a fazer, se de repente o cara quer construir uma carteira de cliente antes de começar a cobrar mais caro, segue o jogo, tudo é válido. Eu acho que mercado de trabalho é você conseguir administrar o seu espaço. Eu sou bem flexível contra isso, eu acho que vale. Se você quiser fazer de graça, se você quiser dar dinheiro para fazer um logotipo para o cara, o problema é seu, cada um corre atrás daquilo que acha melhor para você. Eu acho isso justo. Claro, que aí cria a seguinte frase, todos são publicitários. Porque alguém já deve ter, você já deve ter escutado falar, ah, não, mas qualquer um faz publicidade, todo mundo é publicitário, beleza. A única coisa que vai desconstruir essa realidade vai ser a pessoa pegar e apresentar um bom serviço. Fora isso, vão continuar imaginando essa ideia de que todo mundo faz de tudo. Paciência. E aí, eu separei aqui alguns elementos para mostrar para vocês como as pessoas podem trabalhar. Como funciona o mercado de rua, que peças que existem no mercado de rua. Então está aí, aquele mercadinho de rua, aquele mercado de varejo, é o cara que tem uma loja, é o amigo, é o pai do primo. Sempre tem alguém que tem uma loja. Então eles pedem muitos banners, muitos panfletos. Isso aqui é muito comum, um cartãozinho de visita. Eu vi um vídeo no YouTube de um rapaz, eu vou tentar achar para ver se eu coloco aqui na descrição. Não sei se eu vou achar. Mas eu vi um vídeo do YouTube de um rapaz falando assim, ah, eu, quando eu queria conseguir cliente, eu saí aí, tinha um prédio, um edifício aí, eu saí distribuindo meu cartãozinho de visita, um panfletinho para o edifício para ver se eu conseguia cliente de cartão de visita. Perfeito. É isso aí mesmo. Mercado de rua é isso. É distribuição. Eu, particularmente, eu vou tentar ver se eu acho algum livrinho desse, mas, particularmente, quando eu saí, comecei a trabalhar com publicidade, a primeira ideia que eu tive para alcançar cliente é, sabe esses livrinhos de propaganda que tinham? Tem ainda, não sei se em Cidade Grande isso existe, deve existir. Eu sou do interior, sou de uma cidade interior e aqui existe. Mas aqueles livrinhos que tem um monte de comércio tudo junto, aqueles livretinhos que fazem propaganda com um monte de comércio junto. Eu vou ver se eu encontro um aí e posto a foto aqui. Então, esses livretinhos, eles são muito interessantes, porque eles, ali tem um monte de contato. Na minha época era e-mail, né? Quando eu comecei era e-mail. Tinha muito e-mail, peguei o e-mail de todo mundo e comecei a mandar proposta, comecei a mostrar o meu trabalho e mandar proposta. Inventava, né? Inventava um panfleto, algo diferente e mandava proposta. Em cima de layout. É muito legal essa ideia, porque no ato eu já consegui pelo menos 3 ou 4. Eu devo ter mandado para 100 e consegui 3 ou 4. E um, inclusive, foi algo imenso, que ele pediu para fazer uma fachada imenso. Eu não tinha contato. Enfim, hoje era uma coisa que daria muito dinheiro. Na época eu ganhei mixaria, mas valeu muito a pena para a experiência, correr atrás. Eu acho isso muito legal. Vou deixar aqui, então, um panfletinho para vocês conferirem aí. Então, esse mercado de rua é um mercado muito rico. Eu aconselho, corra atrás, venda lá um cartãozinho de visitas. Enfim, repare uma coisa também interessante. Essas imagens aqui, elas estão com fundo branco. Eu, particularmente, resolvi não cortar esses fundos. Porque, como a gente vai aprender a cortar esses fundos lá na frente, sinceramente, eu achei que não teria necessário a gente cortar aqui. Então, deixa aí, segue o jogo, beleza? Então, muito legal o panfletinho. Então, mercado de varejo é uma ótima oportunidade de se começar a trabalhar. Não tenha medo do mercado, que ele não morre. Também, algumas coisas que são interessantes, que é o marketing interno, que isso na área do marketing a gente vê muito. Mas tem muita gente que começa fazendo, trabalhando, é com aquele aviso de banheiro, com aquela sinalização. Tem muita gente que já trabalha numa empresa, mas quer trabalhar com marketing. Então, o cara vai lá e faz aquele anúncio de, sei lá, aquele jornalzinho interno. Aquilo ali, tudo é uma ideia de marketing interno. Claro, tem uma série de coisas, uma série de produções que a gente vai fazer, que facilitam o marketing interno. Porque marketing interno é algo muito amplo. Então, eu estou falando especificamente da publicidade feita internamente dentro de uma empresa. Mas, não deixa de ser publicidade. Então, também, como é muito usado, vale muito a pena a gente entender isso aí. Se você trabalha dentro de uma empresa, propõe para o seu patrão, Ah, vamos fazer aqui um anúncio tal, vamos fazer um anúncio para ninguém jogar o copo fora do lixo. Enfim, isso é muito interessante para você começar a trabalhar também. Mas aí, a gente já começa a crescer e já começa a entender o que significa identidade visual. Ou seja, quando você cria uma marca e pretende espalhar essa marca com força de marca, ela precisa ter toda uma identidade visual. Ou seja, toda a representação da empresa tem que ter a cara que você construiu para a empresa. Então, aqui a gente pega uma que eu peguei aleatoriamente na internet. Acredito até que seja a marca fictícia, tá, gente? Então, eu peguei lá até por isso. Então, se você olhar a identidade visual da empresa, olha que detalhe legal. Aqui tem um papel timbrado, aqui tem um bloco de anotações. Isso aqui deve ser alguma anotação virtual, um calendário ou alguma coisa assim. Cartões de visitas. Aqui os pendrives nas cores, na paleta de cor que é usada. O CD interno. Isso aqui deve ser uma pasta. O panfleto, o panfleto não, o envelope. Aqui tem até os detalhezinhos dos clipes aqui, daquele... Não sei como chama isso, mas desse prendedorzinho aqui. Enfim, isso é identidade visual. A pessoa, quando ela está dentro do seu ambiente, quando a pessoa olha para a sua empresa, ela vê que existe um mecanismo de identidade, o mecanismo visual que a sua empresa passa. Então, assim, você desenvolve muito mais do que a marca. Você vai lá dentro e desenvolve a personalidade. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Você, com a arte, mostrar a personalidade de uma empresa. Então, assim, identidade visual em cima disso. Assim como também existem aquelas fachadas de loja. Tem um cara que te contrata e fala, ah, quero fazer só a fachada de loja. Isso aqui é mais uma que eu peguei aí no Facebook. Você vê que o cara... Facebook não, desculpa, no YouTube aí. E caramba, no Google. Você vê que o cara montou aí e tal, ficou bem montadinho, direitinho. Parece que é um laboratório, enfim. Então, assim, essa fachada de loja, a gente também vai fazer esse trabalho. Fazer uma fachada de loja para mostrar para o nosso cliente. Muito bacana. Eu mesmo já tenho várias. E aí, a gente também pode desenvolver, em cima daquela identidade visual que a gente criou, toda uma campanha. Nesse caso, é uma campanha que a gente pega um outdoor, revistas. Isso aqui me parece um folder. Então, assim, uma campanha é quando você atinge o cliente através de diversas mídias. Então, essa campanha aqui, a gente foi na revista, foi no outdoor, fez um folder. Muito legal também. Então, assim, para a gente entender propaganda e campanha, a gente precisa entender que a publicidade trabalha em vários segmentos, em várias mídias. Então, é muito legal isso aí. Também, se tiver no ramo, vai fazer publicidade e campanha. E aí, a gente entende que... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu pulei, fiz errado. Vamos lá. A mídia virtual e a administração de marca também é fundamental para exercer um bom trabalho. Por quê? Olha só. Hoje em dia, está tudo dentro da internet. O mundo virtual cresceu muito. E, com isso, a propaganda no mundo virtual. Então, o que a gente entende é que, se a sua marca, a sua identidade estiver bem feita dentro do cenário mundial, virtual, desculpa, excelente. Você já tem uma cara, tem uma identidade. Esse aqui, se você reparar, é uma programação de Facebook que a pessoa tem. Agora, esse aqui no Instagram é meu cliente. Essas eram minhas campanhas que eu fazia para hora leve. E estão aqui. Esses são meus clientes. Então, só para vocês entenderem. Essas campanhas vão para o Facebook e elas têm uma quantidade de visualização muito interessante. Vale extremamente a pena fazer esse tipo de postagem. Assim, uma dica que eu dou. Entendam o mundo virtual. Entendam como a sua marca pode estar relacionada ao mundo virtual. Tem uma coisa que é muito importante, que o jornalismo chamaria de clipping. Clipping, que nada mais é do que você ficar... Você vai ver as coisas que saem na mídia social da sua empresa. Isso é fundamental porque tem gente falando mal, mas tem gente falando bem. Ao mesmo tempo que tem um cara elogiando aqui, tem um cara malhando o pau ali. Então, você tem que estar acompanhando esse processo porque alguma dessas situações que vão aparecer na internet podem ser falsas. Então, assim, cuidado. Comigo já aconteceu várias vezes, principalmente porque eu administro um motel. E, assim, no motel, às vezes as pessoas fazem algumas reclamações que podem ser pertinentes e outras que não. Então, assim, muito legal vocês administrarem e entenderem como está esse jogo. Como as pessoas estão falando da sua marca dentro do ambiente virtual. E, para fechar, a gente precisa entender que, com tanta competitividade, o mercado de trabalho vai se configurando com base nas ideias de cada profissional. Ou seja, tem tanta coisa no mercado de trabalho que as ideias vão mudando com base naquilo que o profissional espera passar. Então, o contratante, imagina, aquele profissional ali tem a cara da minha empresa. Contrata e aí a gente trabalha nossas ideias em cima daquilo que o contratante precisa. Por isso, deixar a sua marca e estabelecer o seu conceito lhe posicionará muito melhor. Quer dizer, se você marcar, se você criar uma identidade da sua arte no mercado de trabalho, isso vai fazer com que as suas experiências profissionais sejam muito mais ricas. E isso vai fazer com que clientes cheguem até você. Então, assim, o que a gente precisa entender hoje é, o ramo é grande, existem várias áreas de atuação onde eu posso abordar. Porém, se eu não colocar a minha marca nesse mercado de trabalho, eu vou ficar fora do contexto que o meu cliente espera. Beleza, gente? É isso aí. Vamos colocar lá. Deem uma reparada nas aulas anteriores que vale a pena. E valeu. Até mais.